E agora sim, vamos ao Evangelho de hoje, João capítulo 15, versículos 12 a 17 e diz assim Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes. Fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. O que vos mando é isto, que vos amei uns aos outros. Ah, os amigos de Jesus, né gente? Todos nós somos convocados a assumir o mandamento que Jesus nos deixou. O amor maior. E o maior amor é justamente o de quem dá sua própria vida pelos seus amigos. Assim como Ele fez. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus deu a vida pelos seus amigos e todos nós que acolhemos e cremos na sua morte e ressurreição como caminho de salvação. Podemos nos considerar amigos de Jesus. E por isso, praticar o que Ele ordena. Quem já vive aqui na terra o amor maior, pode desde já considerar-se santo. O maior amor é o próprio daquele que se coloca à disposição do próximo para escutá-lo, para compreendê-lo e dar suporte de quem está atento às necessidades dos pobres, que carecem de alguma coisa, tanto material, espiritual ou emocional. De quem vive a sua vida em função do reino de Deus, desapegado de tudo que possa desviar do caminho da salvação. O amigo de Jesus é aquele que está muito perto dele na oração, na intimidade, mas principalmente aquele que age conforme os seus conselhos. O Senhor quer de nós um coração pronto para louvá-lo com os lábios, mas principalmente com as nossas atitudes. A glória de Deus se manifesta na terra através de cada um de nós que persevera no amor de Deus. E você percebeu que Jesus subiu o sarrafo, né? O mandamento lá, nos dez mandamentos, é amar ao próximo como a ti mesmo. E Jesus então, Ele fala, eu vos dou um novo mandamento, amar o próximo como eu amei e dei a minha vida. Então a nossa baliza é o Senhor, nossa comparação é o Senhor, o nosso padrão é o Senhor.